E aí galera, vamos pegar o bicho que sobrar aqui, calma aí, relaxa. Justamente, pô, é esses bichos aqui, pô. Que puta, tá louco, pô. Não tô louco não, caralho. Tem que esperar, né? Eu sei, pô, eu sei, eu tô dizendo, vamos seguindo eles, pô. É que, é que, cara, eu ia xingar aquele partado de maior tolerância. Pô, o nível que foi pra trás, não sei porquê. Pô, o passarinho mordendo, cara, cê tá louco, né? Sai fora, seu bosta. É o Rebs, é o Tolerante, pô, mata não. Tá doido, é? Cadê? Não, não, não. Mata você da praga aí, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele está aí perto. Rebs, C7, eu sei por isso, tô atacando. Ah, saquei. Vou reportar tu, porque tu tá engaged com outro bicho, tu tá me atacando. Engage com que bicho? Olha aí, vocês atacando o Stego aí. Não, não estão atacando não, estão só observando. Eu ataquei o Stego porque ele me deu uma rabada, eu fui lá me morder a cabeça. Pode cooperar a briga nesse vídeo aí? Pode não. Pode cooperar o quê? Cooperar a briga não, nós vamos esperar terminar pra gente matar o que sobrar. E o Tolerante nem tá mais em grupo, ó. Ele tá voando aí pra quê? Eu não. Puxa do saco. Eu quero. Cadê o Giga? Ai, em mim, pô. O quê? Os dois Giga aqui. Não, os dois Giga estão aqui. Não, eles desistiram? Desistiram, não dá pra pegar os dois Giga, hein? Não, não. Vem cá onde eu tô, pô. Vamos pegar os dois Giga, vamos pegar os dois Giga. E estão deitados, estão deitados, estão deitados. Pegando a carregada. Caraca, eu pensei que ia corrigir o parado, cara. Não dá pra enxergar nada, velho. Como você tá enxergando? Olha, é muito ruim, cara. Não sei enxergar peixe a pele da lua, cara. É muito mais fácil no controle do que no mouse teclado. Tá jogando no Xbox, não tá? Tô. Tu tá com game preview? Tô. Ué, como é que tu tá jogando com Serato? Hum? Tô, Gabriel. Boa noite. Game preview, né? A versão teste do jogo? Vai lá, ôi, foda. É, mas o... O Reb vai morrer. É, mas o... Mas eu tive que comprar, porra. Porra, Reb. Ah, entendi. Ele morreu. O Reb pulou na boca. Ameaça ele. Reb se cede. Tu. Vai durar cinco minutos. Era melhor nós estar jogando bem, aí eu vou fugir. Eu tô falando que eu respeito vocês aí. Eu pulou na boca do Giga, cara. Peguei o Tote, hein? Eu fui pegar o troféu, cara. Ligamos, vamos. Vamos, a merda. Ele tava indo pra trap ou tava lagado. Caramba, eu queria pegar o troféu, cara. Curtei o troféu, cara. Tá no chão. Tá com pouca vida já, porra. Torrinho, se morderam, se morderam. Uh, te acertaram. Boa. Pula mordendo, porra. Caraca, eu vou dizer que tem isso, porra. Passa do lado deles, ou... Aí, ó. Acabei falando, né? Muito morto. É isso aí, hein? Do lado deles ou no rabinho? É, pelo rabo ali. Mas na cabeça da Maidana, hein? É mesmo o coco dele. Esse preto aí tá mais ferrado, porra. Vamos, vamos no preto, porra. E aí, pretão. E aí, pretão. Toma, rapaz. Ó, branquinho, ó, branquinho. Ih, branquinho. Ô, Leandro, não é pra pôlar na boca pra bicha, não. Eu vou ficar aí, ficar aqui, e depois eu vou... Boa. Ó, branquinho, ó, branquinho. Eu tô aqui só pra ver a morte do Leandro. Morro não, porra. Acho. Morro não. Eu confio, amigo. Eu confio. Tá genial, vai tá genial. Saba aí, ô, chefe, saba aí, porra. Não dá nem pra ver o Liga, velho. Tá parecendo o Liga do Arco, isso aí. Tá do pintado. Vem, gigampula, daí. Parecendo o Liga do Gen, meu Deus, morreu. Boa, tomou. Se mordeu de novo, viu? O branco mordeu o preto. Parece que eles curaram a estamina, já volto. Pior que parece mesmo, cara. Tem briga nesse jogo aí? Tem. Tem um pouquinho. Mas é só uns bichos específicos dessa grama. Não, isso que eu ia falar. Mas sabe por que eu... Tô curando a estamina, viu? Ah, mas tô acompanhando a estamina, pô. Esse gramento é bem bosta, porque ele é pro tempo, cara, né? Mas o preto tá querendo fugir, ó. Não, ele tá querendo ir pra mim, o preto. Ó, ele tá querendo ir pra mim. Sai daí, ô. Cara, eu não tenho como é de subir, pô. Subi pro... Cadê meu amigo Marco? Tá jogando, meu amigo Marco? Tô, tô aqui. Tira essa voz de tono, meu amor de Deus. É, Marco, tira essa voz. Tá ridículo mesmo. É, meu irmão. Eu sou correndo, pô. Tá doente, pô? Ah, é. Oxe. Quero entre a bruma já, ó. Trinta anos na cara, Tira essa voz de cada de vós, rapaz. Lapo. É que do nada ele... Vou explicar isso, cara. Eu pego aqui agora, eu preciso extrair a minha stamina, rapaz. Vocês se segurem. Eu acho que é a influência do kill isso aí, né? Que kill? Que kill que vai faltar o trabalho. O outro tá indo, o outro tá indo. O outro diga tá indo. O que é isso, mano? Pô, bota a vozinha de mulher então, pra ser mais agradável, né? Pois é. Bota essa voz de corno aí. O outro diga tá indo. Nossa, muito melhor, cara. Meu Deus, Rinhão. Rinhão. Meu Deus, Rinhão. Vem safado, pula aí, tia. Vem cá, vem cá, vem cá. O rapaz mais tá cheio de cerveja também. Ele tá cheirado. Tá, mano. Eu já tô muito louco, cara. Chama a gru. Tô ficando de lado, passando caranguejo na boca. Ele quase tomou uma mordidona, velho. Caraca, o Rinhão, você tá por pouco, meu Deus. Meu Deus, Rinhão. Toma, safado. Toma, safado. Toma, safado. Vem cá, pula atrás. Ih, rapaz. Cuidar a Torninha, cuidar a Torninha. Sai do meio, Rinhão. Vem, toma, rapaz. Rapaz, Rinhão, você já atirou a tua conceitagem de sorte já, viu, meu amigo? Eu vou parar. Ei, ei. Vamos re-deitar, ó. Deixa eu recuperar a minha estamina aqui, ó. Tá, hein, Torninha. Cuidado, Torninha. Tô vendo, eu tô vendo aqui. Meu Deus do céu, cara. Voltou a vida do Torninho, cara. Vai pegar uma burrinha. Morreu, Torninho morreu. Torninho vai morrer. Torninha é burro, hein, bicho. Corre, não, cara. O Giga tá bugado, o Giga tá bugado. Cadê o Giga? Meu Deus, você acabou de passar pelo Giga, idiota. Mano, ele passou do lado do Giga, não viu? Eu vi, o Giga tá travado na pedra. Travado não, pô. Ele pode dar uma charé. Então, mas ali é o Giga. Ele consegue dar um chute pra trás, pô. Tá dando pra caralho. É, a gente também, pô. Por isso que eu não mordei a bunda dele. Ah, eu não sabia, perdão. Não, é por isso que eu tava trazido aqui, cara. A minha época de não assalou não que eu tava, não. Perdão, viu? Um otário. Ele literalmente dá um coice pra trás, cara. É por isso que eu não gosto desse jogo, velho. Meu Deus, Rian. É, isso é fã. Puxa, morreu. Morreu, caceta. Foi na boca. Eu fui lá pra mostrar ele, porque ele não falou nada. Sai daqui, tu também é careca. Ai, caralho. Negócio que eu não gosto é careca. Ah, deixa eu deitar aqui, né? Tu é careca, Rian. Vou comprar um pouquinho de vitamina aqui. Caralho, deixa eu ver. Ô, Leandro, acho que tem um deitado ali, não. Tem não, tem não. Olha lá. Tá no bot. Eita aí, ô Tolerante. Ô, Tormin. É isso aí, Tormin. É isso aí. O quê, pô? É isso aí. Eu não sei, cara. Tem um megalã e um pico. Não levanta, Tormin. Eu tô na carcaça aqui, pô. Cadê o Totem? Ah, sonhei o Totem. Totem. O Totem, um troféu, cara. Eu pulei a vida foda pra cá. Não é, Leandro. Tu é maluco, gente. Não. E é só... Assim me morder, eu mesmo. Eu escondi, Rian, cara. Se Rai no meio, rapaz. Se Rai no meio, filho da pé. Entendi, já sei o que é que eu vou fazer. Ó. Tudo em cima deles, Rian. Ó. Eles estão bem posicionados. Tem que pular pelo lado de lá mesmo, porque aqui não dá, não. Regra-medida, Rian. Aí, Rian, aí, aí. Chama grupo sexo. Agora não dá, pô. Tem que ser com a carregada, pô. Não, a carregada demora demais, pô. Carrega ela e fuma lá, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, Lian. Vai lá, Lian. Isso, vai na ponta do bicho. Uh, Rian. Ih, Lian morreu. Eu mordi os dois. Ah, pô. Fala, cara. Mordi os dois. Morde com a carregada e morde com a outra. Tem que ser carregada e rabada, porque demora pra dar outra mordida. Se mordeiro, viu? Oh, chega preto, tá rosando, já. Ai, nele, Rian, seu negroso. Calma, 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 calma. Eu tô querendo pular por essa pedrinha, pô. Vai travar essa pedrinha. Travar, né? Vou travar, né? Tá, deixa o moleque. Se mordeiro de novo, viu? Se mordeiro de novo. Aí, ó. Brinca, moleque. Oh, mudei as duas no preto, pô. Se mordeiro de novo, viu? Dá rabada, Rian. Tá, cara, calma, pô. Eu não tenho que filmar, não, pô. Eu tenho que correr do bicho também. Eu tenho que se mordeiro de novo. Então, na hora que você for correr, tu dá rabada, pô. Rian, quando tu puder dar a carregada, vamos nós dois, viu? Beleza. Que é um pula de lado ou pula do outro? Eu consigo, eu consigo. Então, vá. Mordeiro de novo. Pula em cima das asas da borboleta e vá até lá, amigão. Não, ele tem rabada, tem mordida, tem unhada, tem tudo essa, pô. Como é que ela tá com essa desgraça? Com dente? É, pô. De pique, de pique, nós já tínhamos arregaçado esses bichos. Tinha não. Tinha, pô. Nós já matamos dois gigas de pique, do pô, de pique. Facinho ainda, cara. Facinho, facinho. O bom que a refuração desse jogo aí é absurdo, né? Um deslogou, véi. Deslogaram, véi. Caralho. Pelude sendo pelude, né, amigão? Não, os caras entram dentro d'água quando tá brigando. Você mata afogado, desloga. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Pique, no pique, no pique, no pique. Mata com carcaço. Pique, no leandro. Não tem o seu... Pula nas pedras, pô. Pula nas pedras, pique, no pique. Pula nas pedras, pique. Ele vai morrer. Pô, nada. É nóis. Vem pra cá, ô, leandro. Deixa essa praga aí, cara. O carabado dá muito dano, cara. Ele criou. Tá chegando o outro, ô, leandro. Sai, sai, sai. Tá chegando o outro. Corta. Ih, morreu. Nossa, morreu. Morreu. Pula nas pedras, o leandro. É um pouco de estudo, né? Rapaz, ninguém vai ajudar o leandro, véi. Foda nas pedras, né, galera. Ele é isso ali, rapaz, né, cara. Toma na pedra, leandro. Ô, meu Deus. Ele não aguenta queda, pô. Leandro. Nossa, estamina, cara. Acabaram com a live do homem, meu Deus, graças. Vai ajudar ele, vai ajudar ele. Vai lá, eu não tenho oit dele, não. Morreu, vai descer, vai morrer. Ele era o melhor jogador desse jogo, meu Deus. Aí, ó, ó. Olha como ele vai, ó, ó. Sai, ele já subiu já, pô. Sobra a pedra, pô. Morreu. É, Rian, foi bom te conhecer, viu? Pô, me conheceu, caralho. Não morra aqui, não. Volta logo pra cá, né? O Rian sempre morre, cara. Vocês chamaram o Marcos Grupo? Meu Deus, você vai ver, viu? Calma o cacete, ele já me perdeu de vista. E o brigado, não tem não, brigado? Obrigado esse, gente, né? Valar a pele dele, ele fica quietinho, né, rapaz? Garoto, só de olho aqui no Leandro. Valar e pique no Rian. Morreu. Rebis que se cede, pode chamar grupo? Ô, Leandro, eu fui te ajudar e tu volta. O cara me derrubaram, viado. É, tem um momento mesmo. Entendeu? Acho que é Ghost, viu? Esse cara deixou ele o Leandro e a pé do Leandro. Morreu. Morreu. É Ghost, viu? Salve, bugado, 2.0. Eu tô olhando com a vida cheia, nem foi ajudado. Olha que destapada, velho. É inútil, né, cara? Olha aí, velho. Olha aí, adulto. Cara, eu me envolvi na briga, cara. Olha como eu tô... Eu não tô adulto, cara. Eu não vou lá morrer problema. Eu já tô até sem as patas, já, bicho. Tanto que eu pulei aqui, cara, tentando fugir. É assim mesmo. Eu vou lembrar desses malditos. Ninguém me ajudou. Ah, ninguém me ajudou, velho. É muito gay. Toasty!